Aô galera massa, tô chegando, do Mildinho vai! Chego chegando, não tem hora pra voltar Ligo meu paredão, me boto pra arregaçar O sono doze e o carro cheio de gatinha Elas colam nas minhas doidinhas pra namorar Eu sou fuleiro, eu boto mesmo é pra atorar E eu já fui quietinho, ninguém quis valorizar Por isso eu vivo no meio da bagaceira O carro cheio de mulher, só volto segunda-feira Por isso eu vivo no meio da bagaceira E boto o sono doze, só volto segunda-feira No meio doinho vai, no meio doinho Eu boto o sono doze, daquele jeitinho No meio doinho vai, no meio doinho No meio doinho vai, no meio doinho Eu boto o sono doze, daquele jeitinho E esse é sucesso e esse é nossa No meio doinho vai Em nome de Valteclas Produções É show papai E o sono doze Chego chegando, não tem hora pra voltar Ligo meu paredão, me boto pra arregaçar O sono doze e o carro cheio de gatinha Elas colam nas minhas doidinhas pra namorar Eu sou fuleiro, boto mesmo é pra atorar E eu já fui quietinho, ninguém quis valorizar Por isso eu vivo no meio da bagaceira O carro cheio de mulher, só volto segunda-feira Por isso eu vivo no meio da bagaceira E boto o sono doze, só volto segunda-feira No meio doinho vai, no meio doinho Eu boto o sono doze, daquele jeitinho No miúdio vai, no miúdio No miúdio vai, no miúdio No miúdio vai, no miúdio Eu boto o som do doze, rá, daquele jeitinho Aê, tá fizeram o doido Vamos lá, no miúdio vai Em nome de Valteclas Produções Val Silva, esse é sucesso e essa é nossa Estou aqui pensando em ti Não consigo dormir Lembrando de nós dois Depois de tudo que tivemos De tudo que vivemos Como tudo acabou Pare um pouco pra pensar E se vai compensar Destruir o nosso amor Deixa o coração falar Estou aqui pra escutar Te esperando aqui estou Vem meu bem querer Eu só quero ficar com você Vem meu bem querer Você tem que ceder Pro nosso amor viver Você tem que ceder Pro nosso amor viver No miúdio vai 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 Estou aqui pensando em ti Não consigo dormir Lembrando de nós dois Depois de tudo que tivemos, de tudo que vivemos, como tudo acabou E pare um pouco pra pensar, e se vai compensar, destruir o nosso amor Eu deixo o coração falar, estou aqui pra escutar, te esperando aqui estou Vem meu bem querer, eu só quero ficar com você Vem meu bem querer, você tem que ceder, pro nosso amor viver Você tem que ceder, pro nosso amor viver Vem meu bem querer, eu só quero ficar com você Vem meu bem querer, você tem que ceder, pro nosso amor viver Você tem que ceder, pro nosso amor viver E essa é uma das mais belas canções do meu parceiro Val Silva No meio de um vai Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Vem você sofrendo por aí, é muito pouco, muito pouco Eu acho é pouco Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Eu acho é pouco, com a noite no forró é muito pouco Morrar a maquiagem é muito pouco Ficar descabelado é muito pouco, muito pouco, muito pouco Eu te avisei é, eu bem que te alertei Não pisa em mim, não maltrata meu coração Mas não foi bem assim Veja bem, olha o que aconteceu Você pisou em mim Abusou, 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 abusou Olha só você, querendo namorar Se liga menina, cê só fez me magoar Pisou em mim, me deixou sem chão Abalou as estruturas do meu coração Se liga, fica boazinha Bebe a tua pinga e fica bem tranquilinha Me deixa, hoje eu tô de boa, eu não quero confusão Hoje eu tô tranquilo, vou dançar meu forró Sinão Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Vem você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco Uma noite no forró é muito pouco Morrar a maquiagem é muito pouco Ficar descabelado é muito pouco É muito pouco, muito pouco Eita, fizeram o doido Valeu, Val Silva Tamo junto, meu brother Aô, potência Segura o Watson Vieira Humildinho dos teclados É com você, garoto Eu te avisei É, eu bem que te alertei Não pisar em mim Não maltrata Meu coração Mas não foi bem assim Veja bem Olha o que aconteceu Você pisou em mim Abusou, 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 abusou Olha só você Querendo namorar Se liga menina Você só fez me magoar Pisou em mim Me deixou sem chão Abalou as estruturas Do meu coração Se liga Fica boazinha Bebe a tua ping Fica bem tranquilinha Me deixa Hoje eu tô de boa Eu não quero confusão Hoje eu tô tranquilo Vou dançar meu forró Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Vem você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco Uma noite no forró é muito pouco Borrar a maquiagem é muito pouco Ficar descabelado é muito pouco É muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco Valeu meu parceiro Val Silva Pela participação O prazer é todo meu Sucesso pra você Watson Veira Humildinho dos teclados Tamo juntos Mais uma apaixonada pra vocês Esse é sucesso papai É Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É Tá pensando que eu sou biscoitinho Só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim acabou É Eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com teu amorzinho Ser amante pra mim acabou Já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É, e só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, e tá pensando que eu sou biscoitinho Só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com teu amorzinho Ser amante pra mim acabou Já cansei, não quero mais Nem mais um beijo Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho E só me quer quando não tem mais nada E só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho E só me quer na hora do lanchinho E só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor E só me quer quando não tem mais nada Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural E você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vou esquecer E você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural E você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vou esquecer E você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda Cinderela É sucesso pra tocar no seu coração Esse negócio de superar é complicado, é difícil Fui bobo Imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor no seu apartamento, foi tudo perfeito Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tem outro e que vai embora Mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu irmão, pois vou na balança e não vamos mais ficar junto Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar, suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar, o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu irmão, pois vou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar, suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar, o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar, o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar No meio de um vai E o sono doce Eita indecisão danada Mais um dia eu ainda resolvo essa história A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por aí eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer É na pegada do miudinho Dos teclados Do miudinho vai A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por aí eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Um, quatro, um, bineira É mil, de dois, teclados Um, quatro, um, bineira É mil, de dois, teclados A solidão tá me custando caro E os parados que eu tome eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto e tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus solê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Põe então eu bebo, põe então eu bebo Nega volta pro seu nego Põe então eu bebo, põe então eu bebo Nega volta pro seu nego Põe então eu bebo, põe então eu bebo Nega volta pro seu nego Põe então eu bebo, põe então eu bebo No meio de um vai! A solidão tá me puxando caro Que os baratos que eu tome eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto me tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus, eu lembro a te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Eu te conheci depois que a gente largou, será onde é que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, num bar de cutela, abri o cerveja com dente, dedão de te passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou, pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, num noca tijolão, que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, seriam eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão É meu filho, nessa tecnologia avançada desse jeito, eu vou voltar pro meu tijolão Esse negócio de WhatsApp, Facebook, Instagram, tá lascando é tudo Eu te conheci depois que a gente largou, será onde é que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, num bar de cutela, abri o cerveja com dente, dedão de te passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou, pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, num noca tijolão, que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, num noca tijolão, que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Quem cai uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milou e milou e me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Cê fica milou e milou e me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero é dar algo mais Cê fica meio louco, meio louco e me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Cê fica meio louco, meio louco e me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo E o céu no doce Tá pensando o que? Igual ela só uma, igual você tem cem Nem vem E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o que? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o que? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Um passo linda, ame o dia de Deus, pecado E essa é pra galera que curte uma vaquejada Simbora vá! E o sono doce Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola Do par de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocigano que o papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola Saudade da fazenda, modão de viola Meu par de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocigano que o papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não No Mildinho vai! No Atsum Vitor No Mildinho dos Teclados